Música Terminou a penúltima etapa do Troféu Maria Lenk Cinco dias concluídos, só falta uma etapa Hoje foi dia de recorde sul-americano, segundo recorde da competição Estou aqui comigo, Daniel Takata, falando dessa penúltima etapa do Troféu Maria Lenk O segundo recorde sul-americano da mesma nadadora, a Larissa Oliveira Curioso é que ela já teve esses recordes, já tinha os recordes do 100 Ela recupera os dois recordes que ela tinha perdido E uma das poucas nadadoras que estão tentando índice aqui Que nada forte de manhã, chega tarde e melhora Essa performance da Larissa eu acho que é bem interessante Porque a Larissa conseguiu inclusive passar os primeiros 50 metros na frente da Etienne Isso foi uma coisa realmente muito interessante Inclusive a saída da Etienne foi melhor, a gente viu uma velocidade de reação melhor Ela tem a liderança da prova, mas a Larissa fez uma virada muito boa O giro de virada muito bom, passou um décimo na frente E a volta vai embora e é um novo recorde sul-americano Quase chegando a 53, 20º tempo do mundo É, e corre, até melhor ida e melhor volta que a Etienne E falando das outras nadadoras, não tivemos mudança na composição do revezamento em relação à eliminatória Que era previsto já para você A gente tinha conversado sobre o Zabestcal, o grupo continua o mesmo Que é um revezamento que eu acho que tem uma grande chance, né? Um revezamento, ano passado o nadador para 3,37 Eu até fiz um cálculo ali rápido, eu acho que nós vamos para um 3,35, 3,34 É, ano passado 3,38 foi para entrar na final do Mundial de Kazan Eu acho que esse revezamento é o que eu sempre achei que é o que tinha mais chance de entrar na final E com esse seasonal, ainda mais a Larissa abaixando para quase 53, eu acho que tem grandes possibilidades, na verdade O que eu vejo aqui agora é o seguinte, nós vamos ter que ter uma nadadora abrindo para 53 Duas na casa do 54 e uma fechando para 53, eu acho que nós temos Eu acho que nós temos, e esse revezamento é final olímpica, com certeza A Etienne já fez 53 lançada no Pan Duas vezes A Dainara fez 54,0 lançada, então acho que é totalmente possível Eu acho que nós estamos no caminho aí de um belo revezamento, esse sem livre abrindo foi muito bom Os 200 metros na do Costas, a gente queria que saísse a marca As duas pessoas que a gente achava que tinham mais chance ficaram distantes Nem Fábio Sante, nem Fernando Ernesto na Larua Bem Quem nadou bem foi o Guilherme Guido que usou a prova como treinamento A cabeça do Guido já está na Olimpíada e lá foi ele, baixou a marca, 1,59, 32 É, o resultado geral dessa prova, acho que ficou, foi um pouco decepcionante O Léo de Deus tem um 57 desde 2012 E não estou falando exatamente dele, mas ele tem um 57 desde 2012 E hoje, 4 anos depois, a gente não tem ninguém que chegue perto dele Tirando o Guido que fez um 59 É uma prova que não evoluiu É uma prova que não evoluiu, isso é verdade O interessante com relação a essa prova é de que nós tínhamos nadadores Na seletiva anterior e até no campeonato sul-americano Eles estavam no índice até os 150 metros Foi o caso do Fernando Ernesto, foi o caso do Fábio Sante Hoje, já nos 150 metros, a gente já sabia que eles não iriam bater É, eles até passaram 100 bem com 57 Já nos 150 metros, a gente já sabia, não, não vai dar E a gente vai, infelizmente, a gente vai ter só um nadador na prova Ele que foi semifinalista nos Jogos Olímpicos de 2012 É o Léo de Deus, a segunda prova na competição nos Jogos Olímpicos É os 200 costas E finalizou com os 200 medley Aí sim, um empate entre o Thiago Pereira e o Henrique Rodrigues Mas o Thiago, um empate que mesmo comemorado por ter sido empate Foi uma decepção Uma decepção por conta do tempo É, eu acho até um pouco mais pelo Thiago, pelo Henrique Porque o Thiago... Eu acho que para os dois Eu acho para os dois Eu tenho certeza que os dois estão descansados Os dois queriam ter nadado bem É o quarto tempo do mundo Ah, o quarto tempo do mundo Mas minha gente, é 2.8 atrás do Kozuki reagir no campeonato japonês É muito preocupante Se nós estamos brigando por medalha, o resultado não foi bom É, eu esperava mais Principalmente porque o Henrique nadou muito bem sem costas Estava mostrando uma boa fome O Thiago ficou contente com o estado de 200 peito Eu também esperava um pouco mais Esperava pelo menos uns 56 E saísse... Pelo menos alguns 56 eu esperava hoje E tu sabe o que acontece? É quando os nadadores... Os dois ficaram chateados Nenhum dos dois manifestorios Mas eu tenho certeza que os dois ficaram chateados Porque a expectativa era maior Não só nossa, mas principalmente dos atletas E a prova foi isso, né? O Borboleta dominado pelo Thiago Que sai melhor do bloco Na virada para o Costas O Costas do Henrique Muito bom O Henrique com uma frequência bem mais alta Que o Thiago Eu acho que foi aí o erro do Thiago no Costas O peito Um crescimento do Thiago Os dois viram juntos Na altura de 150 metros Aí, quanto que acontece na prova? Os primeiros 25 O Henrique toma a liderança E parece que ele vai ganhar Mas aí o Thiago força E acaba os dois tocando na parede É, eles acabaram fechando pra 28 e 9 28 e 9 Não, não deixa de ser um Não, você pode considerar um resultado ruim Não Mas a expectativa era maior É, não, eles têm tempos bem melhores Foi quase um segundo pior do que o Henrique tem E o Thiago bem mais que isso Então realmente E Daniel, nós estamos falando De seletiva brasileira Em ano olímpico Olimpíada no Brasil Nós queremos a medalha E os dois têm condições de subir ou pode Não há dúvida disso Então por conta disso Essa é a exigência Eu digo que o resultado Poderia ter sido melhor Melhor do dia Larissa Chega batendo Não tem como Larissa Pô Larissa, levando tudo Mais uma vez Bela prova Excelente record A Best Can volta amanhã Hoje, um dia amanhã 50 livre amanhã Uau